Música Eu nasci em Osório, estudei em Osório até a oitava série, fui o primeiro aluno da reforma, primeira turma da reforma, fui estudar na escola que meu pai construiu enquanto diretor, concluí da oitava série e vim estudar em Porto Alegre, fiz o Colégio Anchieta, três anos de Colégio Anchieta e depois fiz a PUC e ao mesmo tempo que tive essa passagem para o Porto Alegre, meu desejo sempre foi retornar para Osório. Então lá pelo quarto ano de direito já estava retornando, montamos uma banca com alguns colegas e depois fiquei sozinho e já deu certo, engrenou logo em seguida e ao me formar imediatamente retornei para a cidade, fui morar, casei dois anos depois, já fui daqui, saí daqui noivo, já saí de Porto Alegre para Osório, no meu retorno já saí daqui noivo e voltei para Osório imediatamente porque nunca vi minha vida fora de Osório, nunca me imaginei fora de lá, nunca projetei também, seja profissional, politicamente, seja qualquer situação de vida, nunca me imaginei fora daquela cidade porque tinha uma empatia muito grande, porque achava, não porque as coisas ali seriam mais fáceis, mas principalmente porque sempre o meu conteúdo cultural de vida estava vinculado ao município de Osório. E depois, com a vida profissional muito, foi bem sucedida, não posso me queixar, virei vereador, virei prefeito, virei vice-prefeito, virei prefeito, por várias, em quatro oportunidades isso, e acabei me vinculando completamente a tudo isso e depois, numa atividade estadual, acabei sendo presidente do PDT, nunca saí de Osório por conta disso, trabalhava, era prefeito, era presidente do PDT, morava em Osório, viajava o estado inteiro e da mesma forma continuo fazendo isso como presidente do Grêmio hoje, ou seja, moro em Osório, tenho vida profissional em Osório, mas praticamente todos os dias estou aqui. Ela é aqui que comanda o escritório. Eu, quando retornei da prefeitura em início de 2013, depois de oito anos na prefeitura, eu perguntei para ela o que eu faço hoje, o que me cabe fazer aqui, aí combinamos algumas coisas e surgiu a oportunidade de ser vice-presidente do Grêmio, surgiu a oportunidade também depois de ser presidente. Então, a minha vida no escritório, ela tem um certo limite e o escritório funciona por conta própria, mas se não fosse ela, certamente nós não teríamos condições de manter um bom nível de vida e também uma atividade profissional intensa. Uma filha já é advogada com carteira, o outro foi concluído e está buscando a inscrição na ordem e estão vinculados também ao escritório porque há necessidade de mais gente lá. São quatro escritórios, Osório, Tramandaí, Capão da Canoa e Torres. E eles têm ainda, junto com os primos, um escritório também em Porto Alegre. Então, acaba sendo uma vida também para eles muito intensa e estão sempre muito próximos. No primeiro momento, eu achava aquilo ótimo. Depois vem a adolescência e a gente acaba achando aquilo difícil, ser filho do Romildo. Porque, veja bem, eu nasci num ambiente, meu pai era diretor de escola. Meu pai foi diretor de escola enquanto o Brizola foi governador. E depois meu pai foi prefeito por conta daquela direção da escola. Meu pai era uma pessoa que tinha chegado em Osório há menos de sete, oito, nove anos. Saiu, fez uma carreira meteórica, chegou como professor, casou com a minha mãe, esta sim, uma família de Osório. E acabou sendo diretor da escola logo em seguida, porque o pai era uma pessoa muito enriqueta, muito ativa, muito dedicada àquilo que fazia. Virou diretor da escola, conseguiu aquela escola que se tem no pé do morro em Osório, quando chega à esquerda, a escola rural. Foi construída num momento com ele. E aqui digo, já contei isso em algumas oportunidades, o Brizola, quando definiu a concessão do projeto para ampliação da escola, disse ao pai o seguinte, olha, isso faz sentido, porque mais adiante eu vou te entender por que faz sentido isso. Eu vou te dar esse projeto, nós vamos construir essa escola, mas tu serás prefeito logo em seguida. E o pai logo em seguida acabou prefeito por conta daquela obra. no interior do município, em Osório, no interior do Rio Grande, uma obra daquele porte era efetivamente um fato político importantíssimo. O pai era original de Restinga Seca. De Restinga Seca saiu, veio a Porto Alegre, estudou, fez filosofia, depois direito, foi para Osório e casou. Foi licionar e casou lá. E aí a influência do pai, logo em seguida prefeito, eu já tinha, eu nasci em 60, eu tinha 4 anos de idade. E aí o que que acontecia? Como bom primogênito de filho italiano, eu acabava sendo aquele que sempre ia com ele em tudo. Então lá para os 5, 6 anos de idade, eu tinha minha turma de colégio, tinha minha turma de convivência, tinha minha turma de gurizada, mas aos 7, 8 anos de idade, aos domingos, eu saía para o interior de Osório com o meu pai em atividades políticas, administrativas. Então o pai fazia visitação à Barra do Ouro, Maquiné, Terra de Areia, Itati, porque naquela época os balneários no inverno a gente não ia, era prefeito de toda aquela orla, porque Osório pertencia praticamente de Torres até Mostradas era Osório. Então eu fazia aquele ambiente todo e convivia com gente de muito mais idade do que eu, seus secretários, o vice-prefeito, e aquilo me levou assim a um certo amadurecimento precoce. E depois, junto disso, fui estimulado a ter aquela convivência, aquela situação, acabava estimulando a participação desses ambientes. Mas junto disso, o pai saía aos domingos e de vez em quando também vinha aos Jogos do Grêmio. E aí, com os amigos mais velhos, me botava no carro e eu vinha para os Jogos do Grêmio no Olímpico. O que aconteceu? Eu acabei virando político, acabei virando um gremista fervoroso e acabou tendo como consequência exatamente mandatos e também acabou a presidência do Grêmio, que para mim é uma honra. e acabei tendo uma estimulação muito paterna, muito forte e uma espécie de, não só de emblematização, mas uma espécie de visualização naqueles exemplos, uma conduta também de opções de vida. Todo mundo faz isso, e eu não sou de ferro. Também sentar com os amigos no boteco para tomar minha cachaçinha, né? Porque isso para mim é fundamental. Jantar é bastante, mas eu gosto muito de convivência, de grupos de amigos, tomando lá uma caipirinha no boteco. E quanto mais aconchegante o boteco, quanto mais simples, para mim melhor. Eu continuo naquela mesma tese do presidente Koff, que num determinado momento disse que ele não era do Grêmio, e ia tratar de comprá-la. E iniciou todos os processos, todas as iniciativas foram dele, a interrupção daquela perspectiva de levar o contrato para 20 anos de uso e depois ficar dono, definitivamente foi dele, porque ele entendia que recuperando o estádio rapidamente teria muito mais dobramentos. Eu segui na mesma linha, e continuo na mesma linha, só que com um fato novo. Naquela oportunidade negociavam Grêmio e OAS. Neste momento negocia Grêmio, bancos, credores e OAS. Então ampliou muito. E um fato que determinou, de certa forma, uma dificuldade enorme na relação, foi a recuperação judicial da OAS. Onde os bancos ficaram fortalecidos, porque os bancos poderiam executar a garantia que servem do empréstimo, que está feita exatamente em cima do estádio. E o estádio não foi objeto de transação, porque a OAS também não desonerou a garantia e o Grêmio desonerou o Olímpico. Então esse é o conceito final. Neste momento, neste momento, no dia de hoje, o que nós temos? Nós temos hoje o Grêmio acertado, completamente acertado, com a Caixa Econômica Federal, o Grêmio completamente acertado com a Caragones, que é uma subsidiária da Caixa Econômica Federal, e o Grêmio está completamente acertado com a OAS. Está elaborado o documento final da transação, que vai para aprovação junto ao Banco do Brasil, junto ao Banco do Estado, Banho Sul, junto ao Santander e junto ao Bradesco. Concluída esta situação, nós estamos praticamente dentro de uma semana, uma semana e meia, se todos concordarem com a documentação, assinando esse termo de intenção, e vamos em 60 dias fazer a documentação final dos contratos, quer dizer, os contratos, a redação dos contratos, as escrituras decorrentes daquilo que vai ser ajustado e principalmente os destratos daquilo que temos que destratar. E depois mais 60 dias para andar na recuperação judicial. Independente desses 60 dias de recuperação judicial, o Grêmio, ao final desses 120 dias, definitivamente assumirá a posse do estádio. Então eu presumo que nós estamos próximos lá do mês de novembro, dezembro, assumir definitivamente a gestão do estádio. Esta aqui, esta posso dizer, é a definitiva. No Grêmio nós fizemos desde o começo uma opção de botar a casa em ordem, de reestruturar o clube, do ponto de vista financeiro, porque eu entendo que fazia parte do processo interno este momento. É um momento que tu faz uma opção e é difícil. Eu posso te dizer hoje que o Grêmio já praticamente equalizou todas as suas dívidas, nós tivemos um déficit orçamentário no ano passado na faixa de 40 milhões, o Grêmio já praticamente equacionou todo o seu passivo que estava lhe colocando em cheque toda hora, a todo momento, já pagou aproximadamente 60 milhões, tem mais 70 milhões equacionados no longo prazo, colocou em dia toda a questão através do Profute, das suas dívidas fiscais previdenciárias, colocou em dia suas dívidas tributárias, tudo aquilo que diz respeito a uma sistematização de longo prazo, nisso está feito, o Grêmio se apresenta para uma situação já neste ano de 2016, para um superávit acima de 50 milhões do seu balanço e da sua questão interna, o Grêmio fez um enorme conteúdo de redução de despesas, obteve sucesso nisso, e agora se projeta com a compra da arena uma perspectiva de novas receitas, que é onde o projeto todo do Grêmio se baseia para novas receitas. Então, levando em conta que isso, nesse momento, é extremamente importante, perder em campo dói, dói, dói demais, não ganhar títulos dói demais, ainda mais pela pressão acumulada, mas você tem que te colocar nesse contexto, quer dizer, eu não acredito em casa desarrumada que vai ganhar títulos, pode ser ocasional, mas o que vai fazer efetivamente o Grêmio ter capacidade de mais investimento, de mais consolidação de perspectivas sólidas de futuro, é tu estar organizado e depois buscar essa situação através dos títulos. Eu acho que nós estamos no caminho correto. Então, eu não vou transversar na opção feita. A opção feita é botar a casa em ordem, criar a capacidade do Grêmio de ser um clube formador e investidor, e depois, então, buscar a organização com os títulos. Eu acho que essa perspectiva está no andamento das coisas indo corretamente. Estou absolutamente tranquilo que o que estou fazendo está correto. E estou mais convencido ainda do que o que fizemos e estamos fazendo era necessário. Por mais que se tenham críticas ocasionais, pontuais sobre tudo isso, inclusive críticas às vezes bastante pesadas, eu particularmente estou convencido que o que estamos fazendo está certo. E depois, se não vier comigo, alguém vai gozar os frutos exatamente dessa política e virão títulos. Então, eu durmo muito tranquilo, durmo muito sossegado. Não sou um durminhoco, mas minhas cinco, quatro, cinco horas de sono são bastante pesadas. Se não fosse a minha esposa, eu não teria condições de fazer o que eu faço. Porque eu fui prefeito, não advoguei. Como Grêmio, eu faço uma advocacia também não plena. Mas ela, como titular do escritório hoje, manteve não só o nível, como ampliou e qualificou muito o nível de excelência do escritório. Então, eu posso dizer que eu, sem ela hoje, não seria absolutamente a pessoa que posso ter a perspectiva de fazer o que eu faço. Não passa pelo meu horizonte retornar à política. Não passa. Eu concluindo o Grêmio, eu pretendo me dedicar muito ao escritório, porque pretendo repassar aos filhos aquilo que foi construído com a minha esposa. Acho que eles teriam, vão ter condições de tocar aquilo e fazer uma vida, se mantiverem o que nós temos, uma vida tranquila. Segunda situação. Ao Grêmio, se nós tivermos conjuntura e questões de possibilidade política de fazer uma continuidade desta proposta, qualificando ela, se tiver as condições políticas de tanto, serei candidato à reeleição. Mas passa por uma avaliação também. Se não tiver as condições políticas, pode ter um outro gremista, um outro companheiro da mesma vertente política que pode estabelecer as condições de candidatura melhor do que a minha. Mas se tudo correr tranquilamente, como pode acontecer e pode também não acontecer, eu desejo, sim, fazer mais um mandato. A primeira liga, para mim, era uma espécie de desafio ao status quo do futebol brasileiro. E a primeira iniciativa de auto-organização dos clubes, depois de muito tempo. O Clube dos Treze foi uma liga, ou foi uma junção, uma associação de clubes com viés negocial. A primeira liga era uma junção de clubes com viés de auto-organização dos seus campeonatos. Então, essa era a diferença dos dois e, por consequência, também um viés negocial. Eu cheguei à triste conclusão de que o futebol brasileiro tem enorme dificuldade de conviver. Os clubes têm muitos interesses, os clubes têm as suas questões muito particularizadas e, lamentavelmente, eu não vi neles disposição de um debate coletivo, de um consenso de pautas mínimas, de ter capacidade de se desprender, às vezes, da sua parte para contribuir para um todo maior. Não vi nisso lá. Eu cheguei muito entusiasmado com essa perspectiva e, te confesso, estou bastante descrente, bastante desestimulado com essa perspectiva de auto-organização do futebol brasileiro a partir dos clubes. Continuo acreditando na primeira liga, mas eu não tenho mais o entusiasmo do começo. Aquela opção de jogar com o time reserva, de jogar com o time misto, foi uma opção, basicamente, por conta do excesso de jogos do Campeonato Gaúcho, o Campeonato, e aí achávamos que poderíamos passar pelo Havaí naquele momento, que foi o jogo que deu um empate e acabamos ficando numa pontuação menor. Poderíamos ter feito ali, talvez, um jogo. Mas o Grêmio fez uma opção de também equilibrar o seu plantel no início de temporada e acabamos não nos classificando. Era um campeonato de primeira vez. Opção técnica, opção da comissão técnica, não foi opção política, porque essa questão de tu meter política nas definições esportivas, ela tem um limite. Eu não escalo time, não converso com o treinador sobre escala de time, posso conversar com ele sobre assuntos gerais, mas jamais vou interferir na questão da escalação. Se a comissão técnica entendeu que seria melhor fazer daquela maneira, eu absolutamente estou junto e solidário. As decisões mais importantes do Grêmio são de um sistema colegiado. Funciona o presidente, que representa e manifesta o posicionamento do clube, mas tem seis vice-presidentes. Essas sete pessoas compõem o Conselho de Administração. E eu faço do Conselho de Administração um órgão importante nas decisões do clube. Todas as segundas-feiras, às cinco da tarde, nós temos assuntos que o próprio CEO do clube traz, que são assuntos administrativos, coisas que foram encaminhadas internamente, e pauta livre de debate. Então, todas as decisões do Grêmio hoje não são exclusivamente do presidente, são consensuadas através de um Conselho de Administração. A CBF, como todas as demais federações, a cultura do futebol brasileiro são de aparelhos. Então, tu olha a CBF, ele é um aparelho. Há quantos anos o mesmo grupo político comanda a CBF? Vem lá do Avelange, depois vem o seu genro, o Ricardo, o Teixeira, depois vem o Marim, agora o Marco Polo. E tudo isso foi feito numa espécie assim de contemplar o colégio eleitoral com uma série de vantagens, com uma série de favores, com uma relação muito incestuosa, com uma relação bastante compliciada de manutenção de poder. Então, a CBF mantém o seu colégio eleitoral ali desta maneira e mantém, por consequência, os presidentes que vêm há muito tempo levando a CBF para essa situação. Não é nem um pouquinho diferente das federações. raúcha, catarinense, paranaense, paulista, carioca e por aí vai. No Nordeste e no Norte nem se fala. Então, a cultura do futebol brasileiro é uma cultura de manutenção do poder. E o manter-se no poder tem o seu preço nessas condições. Tem as concessões, tem as vantagens e não tem renovação. Então, o que precisa na CBF rigorosamente é oxigenação, é abertura, é democratização, é estabelecer um colégio eleitoral de decisões na CBF que possa contemplar todos os atores do futebol. Árbitros, jogadores, imprensa, dirigentes de federação, diretores de clube, estabelecer ali um poder de decisão muito mais amplo e capaz de discutir coisas muito maiores. Vejo a CBF hoje ainda como um fator que depreciou muito o futebol brasileiro pela sua imagem. A CBF com dirigentes processados, vários dirigentes sul-americanos presos, dirigentes da Comebol presos, diretores da CONCACAF presos, diretores da FIFA presos. Como nesse contexto mundial, o futebol virou um grande contencioso penal. E eu acho que a gente poderia dar um upgrade nisso, dando aos clubes muito mais capacidade de organização. É um triste diagnóstico este, mas eu não penso em nenhuma perspectiva de fazer carreira no futebol, não. Eu não penso. Eu penso em cuidar do meu Grêmio. Para mim, minha vida é o meu Grêmio. Para mim, minha vida é o clube. Para mim, é o sucesso do Grêmio, a sua estruturação, a sua organização, os seus títulos. Obstinadamente, persigo isso. Não tenho nenhuma visão mais além do que isso. O Grêmio joga toda a sua perspectiva, o seu projeto de organização, a partir exatamente da compra da arena. Ali sim que nós vamos ter a perspectiva de melhorar, ampliar e qualificar o quadro de sócios e massificar, massificar e tirar o conteúdo da elitização. Porque os estádios novos do Brasil criaram um conteúdo de elitização de preço muito caro. Então, o Grêmio não tomou nenhuma iniciativa, o Grêmio manteve, procurou manter o seu quadro social, a sua estratificação de projetos de sócios, de programas de sócios. Mas o Grêmio, com a arena, ele vai fazer um perfil muito mais agressivo e diferente. Nós vamos ampliar muito alguns perfis de associação mais em conta, vamos criar processos de check-in, quer dizer, a pessoa para ir ao estádio tem que comprar, tem que se qualificar, tem que se apresentar. Tem o check-out, que aquele que tem cadeira vai desistir e proporcionar o clube à venda. Tem o sistema de massificação através do sócio-torcedor, que é uma mensalidade mais barata, que também limita o direito do sócio, mas também dá direito a ele, tem algumas vantagens e privilégios na condição de associado. Então, o Grêmio vai com a aquisição do estádio. O Grêmio não fez isso por quê? Por um simples raciocínio. Tudo que nós aumentássemos no nosso quadro social, nós compartilharíamos com a parceira, com a OAS. Então, nós resolvemos exatamente o processo inverso. Então, vamos comprar para fazer exatamente tudo aquilo para nós. O Grêmio criou um departamento de responsabilidade social exatamente para cuidar disso. E desenvolvemos vários processos de interação com a comunidade, quer dizer, para o Grêmio ser um agente positivo também ali. E começou com o projeto de pintura das casas, que continua, começou com o projeto de organização de praças, começou com alguns projetos sociais, e tudo isso acabou dando bons resultados. Então, o Grêmio tem esse processo de interação. Agora, o entorno da arena é um debate muito mais amplo, muito maior, porque ele passa necessariamente pelo cumprimento da OAS, das contas partidas que assumiu por conta do empreendimento. E como isso está completamente parado nesse momento, não tem execução nenhuma por conta da recuperação judicial e da incapacidade econômica e financeira da empresa, este entorno acabou ficando restrito às atividades do Grêmio, da responsabilidade social do clube, das atividades que desenvolve com a comunidade. Então, isso sim foi uma coisa extremamente positiva e nós estamos desenvolvendo muito isto. Não só o Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio, mas também o Instituto de Geração Tricolor, que é um instituto social, é um braço social do Grêmio, que tem lá em torno de 150 crianças, que estão todas elas em atividades no Parque Náutico do Grêmio, fazendo escolas, fazendo acompanhamento, aquelas coisas do turno inverso das escolas de tempo integral que o Grêmio atende 150 famílias e 150 crianças fazendo organização a respeito disso. O Roger está firme no cargo, sim. Para mim, o conceito de futebol não é aquele conceito da ocasião, o conceito da longevidade. O Grêmio procurou fazer um grupo de mais tempo, o Grêmio procurou trazer jogadores. O Grêmio, ano passado, derrubou um plantel praticamente. Por quê? Porque entendia que o plantel estava desgastado, caro e tinha que readequar do ponto de vista financeiro. O Grêmio priorizou alguns jogadores para ficar, mas priorizou também a formação. E entendemos que essa formação tem que ter um tempo de continuidade, porque no futebol, quanto mais tempo, quanto mais longevo e quanto mais repetitivo for o relacionamento e o envolvimento dos jogadores e o grupo, ele tem melhores resultados. Então, esse para nós é um conceito. Mas ele tem que ser adaptado, ele tem que ser qualificado, ele tem que ser melhorado. Então, hoje é claro que nós buscamos, por conta de uma situação de equilíbrio de plantel, pelo menos mais dois, três jogadores. E esses jogadores estão muito focados na questão defensiva, lateral esquerdo, zagueiro, e isso faz parte, sim, do nosso planejamento de compra. O torcedor Romildo, às vezes, pode questionar para ele próprio, mas não tem o direito de questioná-lo publicamente. Esse é um debate interno, que pouco se faz por conta da autonomia técnica do treinador. Agora, a formação do plantel, ela é sempre compartilhada. Não é decisão do presidente, o presidente é muito mais o da caneta, o de dar as condições negociais, de estabelecer os prazos de pagamento e a capacidade de endividamento para isso. Fica por aí. As escolhas vêm muito da avaliação da comissão técnica, vêm muito da avaliação do banco de dados que o Grêmio possui de diversos jogadores. O Grêmio tem um CDD, um centro digital lá, que tem tudo que tu possa imaginar de qualquer jogador do mundo. Se tu quiser saber alguma informação sobre o comportamento, campo, extracampo, capacidade, métricas, tudo aquilo que possa ser o objetivo de uma aquisição, tu vai encontrar nesse banco de dados do Grêmio. E o Grêmio trabalha muito com esse tipo de informação. Eu fui um bom jogador de futebol. Fui campeão osoriense, fui campeão regional, fui campeão praiano, pela SAT, em Tramandaí, fui campeão do campeonato regional lá de Osório, da nossa região. Só que depois que eu vim estudar em Porto Alegre, eu acabei praticamente desistindo do futebol, porque eu tive uma formação muito interessante, né? Eu gostaria de ter essa formação mais esportiva. Mas eu fui formado pra trabalhar. Minha estimulação a vida inteira foi, trabalhe rapidamente, quanto mais cedo melhor. Eu, aos 10 anos de idade, 10 anos de idade, eu comecei, terminava o ano escolar lá em Osório. Qual era a minha opção? Eu gostaria muito de ir pra praia, gostaria muito de ir pra piscina do clube com os meus amigos. Não, meu pai me pegava e botava de office board no seu escritório de advocacia. Então, enquanto meus colegas da idade de 10 anos iam fazer exatamente as atividades que toda a gurizada gostaria de fazer, eu ia ser office boy do escritório de advocacia do meu pai. E junto com isso, um cursinho de datilografia, que, aliás, me foi muito útil pela vida inteira. Meu esporte preferido nos dias de hoje é pescaria. Pouco tempo tenho pra isso. Pouco tempo tenho pra isso. Eu tenho uma pequena propriedade rural no município de Mostardas, próximo ao mar. Pouco tempo tenho pra me dedicar a isso. Mas, pelo menos, um dia da semana, geralmente, às sábados pela manhã, eu dou um pulinho lá. Raramente dá pra pescar. Mas é onde eu consigo ter algumas caminhadas e algum arejamento da cabeça por conta de uma mudança de atividades e porque ali é tudo pra mim também uma situação de decisão com prazer. Gosto muito de ficar em casa preparando uma comidinha pra me reunir com a família ou com os amigos. Adoro fazer isso. Me reputo um cozinheiro razoável, não só de churrasco, mas um pouquinho de risotos, um pouquinho de peixe, um pouquinho de carnes, um pouquinho de massas. Acho que dá pra quebrar o galho, compreendeu? E eu tenho um prazer enorme em reunir pessoas, e principalmente a família, pra se alimentar. Eu acho que o Tite era a vez dele. Não tinha outro no país. Seria um desafio ao consenso nacional não escolher o Tite como treinador da seleção brasileira. Tomara que ele tenha sorte. Nossa safra de jogadores é média. E só vai resolver isso média, de bons pra médios jogadores. E quando tu tem um time de médios e bons jogadores, só uma coisa resolve. É treino. Tomara que ele tenha tempo pra treinar e tempo pra formar um time capaz de responder aos seus conceitos em campo. Se não tiver um pouquinho de amadorismo, um pouquinho de envolvimento, muito envolvimento emocional e comprometimento, e principalmente uma relação de empatia com o seu entorno, quando eu falo do seu entorno às torcidas, não vejo perspectiva ou receita de sucesso no futebol. Se tu for simplesmente mecânico, eu recebo um bom salário e tenho que jogar bola, mas não estou no contexto do grupo, não estou junto ali, não tem perspectiva de sucesso isso. Como toda atividade, tem que ter um rancinho de amador e tem que ter um comprometimento profissional. Essa receita, pra mim, é o que dá certo. E acho que o Tite tem capacidade de tirar dos jogadores brasileiros esse tipo de situação. O envolvimento emocional, o equilíbrio emocional e a capacidade de responder profissionalmente a tudo isso. O Grêmio está vivendo uma fase de estruturação e vai sair nesses dois anos, pelo menos agora, de uma maneira muito melhor estruturada. O torcedor do Grêmio não tem nenhum motivo para ficar indignado, a não ser a falta de títulos. Eu participo daquele princípio que um clube bem organizado, um clube que as pessoas olham pra dentro dele e olham pra ele por fora e olham pra dentro e verificam que ali há um nível de organização, que ali é um nível de comprometimento, que ali é um nível de responsabilidade. Tem que ser uma coisa também bem vista. Isso é uma pequena parte do contexto do futebol. Mas se isso não tiver resolvido, não vai ter o segundo momento. Então o Grêmio já está vivendo muito bem essa primeira fase. Depois vem os títulos. Os títulos serão consequências disso. Acreditem, vibrem, torçam, vaem quando tiver que vaiar. Questionem quando tiverem que questionar. Mas deixar de ser gremista ou vacilar no teu sentimento tricolor, jamais. Nada pode ser maior. Disse o que é pra chegar. Obrigado.